Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E sobre o que falaremos hoje? Hoje falaremos sobre algumas profissões do mundo dos vinhos. Muita gente confunde as profissões que existem nesse ramo e até acaba que por alguns nomes serem parecidos vai gerando uma confusão na cabeça, mas hoje vamos dar uma luz para você. Quando abrimos a nossa garrafa de vinho, às vezes nem pensamos que precisou de muito trabalho e de conhecimento de muitas pessoas para que aquele vinho estivesse pronto para o consumo. Ou então, quando vamos a um restaurante e escolhemos um vinho para harmonizar com o nosso jantar, não pensamos que houve o preparo e estudo também da pessoa especializada na hora de harmonizar o vinho com o prato para que a harmonia seja perfeita. E quem são essas pessoas? Onde vivem? O que comem? Brincadeiras à parte, vamos lá descobrir quem é esse povo todo. Vamos começar falando do viticultor. O viticultor é o agricultor especializado no cultivo das uvas, mas essas uvas que eles cultivam não necessariamente serão apenas para produzir vinhos. Existem viticultores que trabalham com uvas para consumo in natura, para elaboração de sucos ou então até para a produção de uvas passas. O viticultor então vai ser o guardião das uvas. Brincadeirinha. Mas ele vai ser responsável por plantar, cultivar e colher essas uvas. O trabalho deles envolve tanto em cuidar do solo onde elas serão plantadas, como também decidir quais técnicas de manejo serão aplicadas. E a partir disso, eles vão decidir quais técnicas e quais manejos irão utilizar de acordo com a variedade de uva que eles irão trabalhar. É uma profissão muito importante no mundo dos vinhos e é a partir da qualidade desse serviço que teremos bons vinhos nas nossas mesas. Ah, e os engenheiros agrônomos eles têm total capacidade de trabalhar com a viticultura. Normalmente são eles que vão prestar a consultoria para os viticultores. Outra profissão muito conhecida no mundo do vinho, e eu acredito até que seja mais conhecida, é a profissão de sommelier. Esse profissional atua principalmente em restaurantes, mas também atua em algumas lojas especializadas em vendas de vinhos. No restaurante, ele vai ser responsável pela compra e venda dos vinhos. Ou seja, é ele que vai apresentar para os clientes a carta de vinhos e fazer com que esses clientes comprem a bebida. O sommelier também é responsável pela gestão das adegas dos restaurantes. Eles cuidam de como estão sendo conservados esses vinhos na adega e também é responsável pela seleção e atualização dos vinhos que são disponibilizados na carta de vinhos. Outra função importante do sommelier é indicar para o cliente qual é a combinação mais apropriada de vinho com o prato que o cliente escolheu. E eles são normalmente reconhecidos nos restaurantes pelo seu uniforme. Eles costumam usar aqueles aventais com bolsos, que é lá onde vai ser guardado os saca-rolhos ou algum instrumento que ele precise para fazer o serviço do vinho. Existem algumas outras profissões relacionadas ao mundo dos vinhos, como o degustador. Ele participa de provas e julgamentos de vinhos. Ele ajuda a definir se a bebida está dentro do padrão e também ressalta defeitos e qualidades que a bebida possa possuir. Tem o mestre de cave, que ele vai ficar responsável por administrar e organizar a cave onde ficam guardados alguns vinhos. Existe também a profissão do ampelógrafo. Ele nada mais é que um botânico responsável por estudar, identificar e classificar videiras. E tem outra profissão que também é muito importante no mundo dos vinhos, que é a do enólogo, que inclusive já é quase a minha profissão. O enólogo é a pessoa que vai ter os conhecimentos mais aprofundados sobre os vinhos. Ele é responsável por cuidar do processo de elaboração da bebida. Ele será a pessoa que garantirá a qualidade da bebida. É função também do enólogo escolher quais técnicas serão utilizadas na elaboração, quais uvas, se esse vinho vai passar por barriga ou não. E ele também pode ser responsável por coordenar outros colaboradores da vinícola. Ou seja, o enólogo é o Rodrigo Hilbert do mundo dos vinhos. Ele vai saber trabalhar com as uvas, vai saber trabalhar com o solo, sabe trabalhar com o processo de fermentação. O enólogo também faz análises químicas, trabalha com diferentes técnicas de estabilização do vinho, harmonização, análise sensorial dos vinhos, serviços dos vinhos, marketing, comercialização, enoturismo. Enfim, o enólogo é um profissional da aula. Saiba que para se tornar um enólogo é um longo caminho. Existe muita dedicação e estudo. Além disso, para ter o título de enólogo, você precisa fazer um curso superior, podendo ser um bacharelado ou então um tecnólogo, que é o que eu escolhi. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre um termo que é bastante utilizado no mundo dos vinhos, que muita gente pensa que é uma profissão, mas não é, que são os enófilos. Então, como eu disse, os enófilos não são profissionais do mundo dos vinhos, mas são pessoas que consomem vinho com muito gosto e paixão pela bebida. Normalmente, os enófilos são pessoas que possuem, sim, bastante conhecimento na área, já provaram muitos rótulos e sabem bastante sobre a história dos vinhos. Mas lembrando, ser enófilo não é uma profissão. Então é isso, pessoal. Conta para a gente aí nos comentários se você já sabia a diferença dessas profissões e a qual você mais gostou. Já pensou se você se torna um profissional do mundo dos vinhos? Que tal? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo de hoje. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Já acabou, Jéssica? Oh! Vai deitar!